Olá, começamos agora o Jornal da Câmara. Veja alguns dos destaques de hoje. Na sessão ordinária, os vereadores levaram à tribuna diversos temas, entre eles o transporte público e o maior cuidado com os bairros da cidade. O presidente da Câmara Municipal de Rompessoa participa do Fórum Paraibano de Armorização Cubana. A Câmara entrega a título de cidadão pessoense ao padre Valdésio Nascimento de Lima. Se você acompanha os episódios dos podcasts da Câmara Municipal de Rompessoa, nós vamos antecipar temas do Voz, Câmara e Ação desta semana. O Jornal da Câmara já está no ar. Olá, na sessão ordinária desta quinta-feira, os vereadores levaram à tribuna diversos temas, como o transporte público, o maior cuidado com os bairros e também temas relacionados à política nacional. Veja na reportagem de Meire Alves. Na sessão ordinária desta quinta-feira, não teve votação de matérias. Os parlamentares usaram um pequeno e grande expediente para discutir assuntos que estão em pauta no cenário nacional. O vereador Tiago Lucena foi um dos primeiros a usar a tribuna. Falou sobre uma ação movida pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, contra o ex-juiz Sérgio Moro, para que sejam devolvidos aos cofres públicos recursos por indenização aos condenados da Lava Jato. Soube ontem que o Partido dos Trabalhadores está entrando com uma ação de indenização com o ex-juiz Sérgio Moro, o vereador Marcos Henriquez, para devolver aos cofres públicos recursos por indenização aos condenados. O vereador Marcos Henriquez rebateu, mas aproveitou o espaço na tribuna nesta quinta-feira também para trazer uma denúncia de moradores sobre a falta de atenção e cuidado nos bairros aqui da capital. O primeiro tema é um tema ali da barreira que liga o altiplano até Cabo Branco, que está totalmente fora dos padrões ambientais, por se tratar de uma mata de preservação ambiental, como também o lixo. Eu ando muito a cidade e o programa Mandato Itinerante, ele fala sobre isso. Falei sobre essa questão e falei também sobre a escola municipal Castro Alves, que a grama está em cima de toda a calçada, impedindo os alunos de transitarem ali. E ali eu fiz uma questão de chamar a CEDURB para isso. O vereador Marcílio do HBE solicitou dos empresários de transporte público urbano mais cuidado e respeito com o cidadão que usa o transporte para trabalhar ou levar os filhos na escola diariamente. Solicitar dos empresários de transporte urbano que saibam que eles estão transportando cidadãos, vidas humanas igual à vida deles e de seus familiares. E o que a gente tem presenciado, o que a gente tem visto, é um absurdo, vereador Marmouti, um absurdo a cada dia, cidadão que sai para trabalhar, cidadão que sai para estudar, passar pelo constrangimento, pela situação que passa no transporte urbano da cidade de João Pessoa. Ah, mas as empresas estão com dificuldades. Toda empresa, nesse momento que a gente ainda vive, vocês estão a dizer que a pandemia acabou, eu acho que é um paliativo, nós temos que ter muito cuidado, mas a crise no setor empresarial é em todo o segmento. Você já pensou se a gente tivesse que dar desculpa? Que dar desculpa porque não tem a aula correta, não tem o professor correto, não tem o médico correto, não tem o profissional correto por causa da pandemia? Mas era o que a gente estava vivendo. Júnior Leandro também trouxe denúncia para a tribuna. O parlamentar destacou o tratamento que tem sido dado a um grupo de torcedores no Almeidão. No intervalo das partidas, a torcida desce até o túnel para continuar cantando e não perder a euforia para voltar ao segundo tempo ajudando o clube da cidade. E o que acontece? A polícia militar, a seu bel prazer, fica conduzindo esses torcedores a troco de nada. Bora, eu quero que vocês vão para lá. Aí mete o cacete. Não, sai daqui, fica aqui não, quero ninguém. Vão para lá. A troco de nada. Então, estava eu no túnel, no intervalo do jogo, quando chega um grupo de policiais e começa a espancar todo mundo, obrigando todo mundo a subir para a arquibancada. Nem rebanho, nem boiada é tratado desse jeito. O vereador Carlão encerrou a sessão. Foi o último a falar e trouxe de volta à tribuna o assunto sobre a ação indenizatória movida pelo PT contra o juiz Sérgio Moro. Um juiz que teve um papel importante na Lava Jato, um juiz que prendeu corruptos poderosos, um juiz que recuperou mais de 5 bilhões de reais, inclusive, já do petrolão, que foram restituídos aos cofres públicos. E esse juiz, hoje, quando ele sai para tomar um papel político, que não mais está com as vestimentas do Poder Judiciário, se lança contra ele toda essa ordem esquerdista. essa inversão de valores que eu quero trazer, vai chegar um tempo em que juízes e promotores, eles não vão conseguir mais cumprir o seu papel constitucional, que é o quê? Julgar corruptos, julgar criminosos, julgar aproveitadores da nação. É para isso que existe o Ministério Público, fiscalizar a lei e acompanhar essa fiscalização, inclusive, utilizar dos códigos penais, do Código de Processo Penal, para condenar aqueles criminosos. E o que está acontecendo é o contrário. A gente vê o que está acontecendo com o juiz Sérgio Moro, com o Dallagnol, sendo agora também um membro importante do Ministério Público, que foi condenado a pagar mais de 70 mil reais. É sobre essas inversões de valores. Aprovado da Câmara Municipal de João Pessoa, o projeto de lei complementar, olha só, que altera o Código de Obras, permitindo que condomínios possam construir suas coberturas de garagem aqui em João Pessoa. De quem é esse projeto? É do vereador Marmute Cavalcante, está aqui do nosso lado. Explica para a gente, vereador, na prática, como é que deve funcionar esse PLC. Importante, inicialmente, ressaltar o grande feito que foi conseguir aprovar esse projeto aqui na casa. Um projeto extremamente polêmico e que vem a sanar uma grande deficiência que existe na Constituição Civil. E por conta de diversos transtornos que passam os condôminos, as pessoas que adquirem seus apartamentos, têm o seu automóvel, têm o seu veículo, e não têm o direito de poder fazer a cobertura da sua garagem. Você imagine aqueles proprietários de apartamentos que são deficientes, que muitas vezes chegam no seu carrinho e têm que descer no sol ou na chuva, enfrentando todos os obstáculos que a vida já o oferece, e você não ter esse direito de poder fazer essa sua cobertura para ter um pouco mais de conforto, segurança e qualidade de vida. Então, é um projeto extremamente polêmico, foi aprovado, já foi encaminhado ao Executivo para a devida sanção ou veto. A gente torce para que o prefeito João Pessoa, ele tenha essa sensibilidade para que ele possa realmente sancionar e sanar esse problema histórico na cidade, um problema recorrente, uma demanda antiga, inclusive não só da Constituição Civil, mas principalmente dos proprietários de apartamentos, que não podem ter as coberturas de garagem. Então, nesse projeto, a gente pensou, inclusive, para que evitasse aquela concha de retalho, aquela coisa, aquela poluição visual. No projeto, também, a gente elenca que é possível se construir, mas, claro, seguindo uma padronização, para que a gente possa respeitar essa questão até visual. E aí, claro, a Prefeitura tem também, dentro do projeto Preconisa, que dentro do projeto, a Prefeitura pode permitir que a pessoa pague uma taxa para poder acoplar aquela área ao seu apartamento como área coberta. Então, a Prefeitura sai ganhando com isso na arrecadação, principalmente o condomínio, o condomínio também ganha com isso porque passa a ter um pouco mais de conforto e com a Constituição Civil, porque enfrenta, muitas vezes, dificuldade de vender porque as pessoas têm o seu carro, o seu veículo e não deixam de comprar apartamento porque não tem um espaço que possa colocar o seu veículo coberto, guardadinho lá, protegido do sol e chuva. O presidente da Câmara Municipal de Rompessor, vereador Dinho Dossley, participou hoje do Fórum Paraibano de Arborização Urbana. O tema deste ano é Arborização Urbana e Redes Aéreas. E acontece no Centro Cultural Ariano Suassuna, no Tribunal de Contas do Estado. O presidente da Câmara, vereador Dinho, fez parte da mesa de abertura do Fórum Paraibano de Arborização. No discurso, o parlamentar ressaltou a importância da realização desse evento para o desenvolvimento ambiental da cidade. É bastante importante nosso companheiro Sérgio Chaves, que é funcionário da Prefeitura, diretor da Secretaria do Meio Ambiente, ele é à frente da SBAU, ele é o presidente dessa instituição e traz esse fórum internacional aqui para a Jompessor. Então, isso demonstra o carinho com a cidade, trazer um grande evento, de grande porte, para aqui no dia de hoje. E é bastante importante porque Jompessor já foi, inclusive, a segunda cidade mais verde do mundo há anos atrás. Então, isso resgata essa importante conquista para que a gestão agora do prefeito Cícero avance e plante mais árvores, dê mais espaço de arborização na nossa cidade. Então, é bastante importante. O presidente da Câmara ressaltou ainda a importância da casa nesse processo de melhorias ambientais. Tudo que trata-se de meio ambiente, de paisagismo, urbanismo, a Câmara é uma parceira, sim, e a gente quer ver o verde nessa cidade voltar a florar. Hoje, uma sessão especial comemorou os 30 anos dos Conselhos de Educação do Brasil. A sessão foi proposta pela vereadora Elisa Virgínia e presidida por ela. Vários professores e profissionais da educação participaram da sessão na tarde desta quinta-feira. Vamos a um rápido intervalo agora. No próximo bloco, a gente traz a sessão solene que concedeu o título de cidadão pessoense ao padre Valdésio. Vamos trazer também mais informações sobre as atividades legislativas da Câmara e os destaques de mais um episódio do podcast Voz, Câmara e Ação. Nós voltamos já já. A Câmara e Ação 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 Legenda Adriana Zanotto